Os alunos que vão cursar esse semestre letivo e os alunos que estão encerrando os anos letivos no campus Lagarto e no campus Glória, eles precisam comprovar a sua vacinação, o seu esquema vacinal completo. Para isso foi criado um ambiente dentro do CIGA-A, um link dentro do CIGA-A, no qual ele faz a inserção digitalizada do seu comprovante de vacinação. Esse comprovante de vacinação, ele passa por um processo de homologação, no qual é verificado se de fato aquele comprovante é daquele aluno e se ele atesta as duas doses ou a dose única, a depender do tipo de vacina, da marca da vacina do fabricante que ele recebeu. Caso o aluno se recuse a inserir esse comprovante de vacinação, ele não poderá cursar nenhuma disciplina totalmente presencial, poderá fazer apenas disciplinas totalmente remotas, nas quais ele tenha sido previamente matriculado. Ele também não pode acessar os espaços físicos da universidade, a exemplo da Bicem, e não poderá também agendar refeições no resumo. O ideal é que o aluno não vacinado não venha à universidade, mas caso isso ocorra, a vigilância da universidade deverá ser acionada para tomar as devidas providências e esse aluno deverá responder dentro da universidade por esse ato, correndo o risco de perder o seu vínculo com a UFIS. E é importante também salientar que, caso o aluno apresente qualquer sintoma gripal, ele não deve vir à aula, porque ele não terá a ausência computada, em se tratando de componentes totalmente presenciais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.